Ontem tem uma descarregada boa a noite, bicho, como é que pode, né? Pois é, esse bicho tá chato demais, bicho. Esse bicho tá muito chato, cara. Se você tem uma atividade, você tá trabalhando, tá? Mas você cozinha todinha ali pra lhe noitava, dando, pô, é foda. É, não, mas o navinho encostou, pô, aí ontem já... Ontem a noite, você sabe, aí, depois que você saiu ali, ó. Começou a carregar o navinho rapidinho. Aí, entrou o carro com foda, meu amigo. Entrou o carro com foda. Agora é saindo um, entra no outro navio. Falando com fila da puta daquele comandante que tava naquele navio, ó. Não podia olhar pro céu, ia mandar fechar o furão. Fodendo todo mundo aquele fila da puta. É, acho que o papelão era eu mesmo, eu saí, o negócio andou. É isso, meu chegado. Rapaz, aí, eu senti metal. Rapaz, você não falou isso, não, eu vou chegar. Ah, não? Vem lá, lógico, eu não, não. Tá, bicho, o senti metal da boa na peste. Rapaz, eu já vi que senti metal igual a você, não. Olha, sério. E o sombra ontem? E o sombra? O sombra, aquele da onde? Gostosão, vim regular, ué. Foi regular o cabo errado, viu? Ah, rapaz, tu já pensou? E ele tem nada a ver com tua vida. Pai, mas você viu o cabo dele no lugar dele? Eu digo, você que tá chorando aí o que não der, tá se metendo, não, não lhe cabe. Tu já pensou, mas que a badinha tá, tá, fecha. Tão preguiçoso, ó. Preguiçoso. Aí, tava ali estressado, porque tá diferente, mas sem chance nenhuma. Positivo. Ah, gostei. Se você chegar aqui pra frente, você vai ver. Dois cabocos cortando a pé, com o pneu da moto curado. Oh, é uma hora triste na vida do cidadão, viu? Putado, hein? O que é o piota que eu nunca vi na minha vida, não, viu, bicho? Meu pai do céu, Deus me lê. O que é o piota que eu nunca vi na minha vida, não, viu? Tchau, sou eu. Tchau, sou eu. Tchau, sou eu. Tchau, sou eu.